Padre Moacir Anastácio, Palavras que Transformam E agora meditando na Palavra de Deus que diz hoje No capítulo 15 de São Lucas, continuando no capítulo 15 Jesus disse para todos os que estavam ali escutando Principalmente os fariseus e mestres da lei que lhe te grigava sempre Quem de vós que tem cem ovelhas, perdendo uma delas Não deixa as noventa e nove no deserto E vai em busca daquela que perdeu, até encontrá-la E depois de encontrá-la, põe nos ombros, cheio de júbilo Voltando para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes E gozejai-vos comigo, achei a minha ovelha que havia se perdido Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu Por um só pecador que fizer penitência Do que por noventa e nove justo que não necessita de arrependimento Queridos irmãos e irmãs Dentro dessa nova primavera trazida pelas mãos de Nossa Senhora Vivendo na graça e na promessa do Senhor Nós somos essas ovelhas Infelizmente perdidas nesse mundo louco Nesse mundo de pecado, nesse mundo de tristeza Nesse mundo de tanta divisão Nesse mundo de guerra Deus nos traz uma nova primavera pelas mãos de Nossa Senhora Deus vai nos dizendo Eu deixo tudo Eu estou deixando as cem ovelhas para trás Em busca dessa que se perdeu Por que que você recebeu a graça? Por que que eu recebi a graça? Por que que nós estamos na graça? Porque com certeza a gente era os piores pecadores que existe Com certeza amado Eu e você somos visitados por Nossa Senhora Eu e você somos conduzidos pela graça de Deus Nessa nova primavera Nós somos a ovelha perdida que o Senhor foi procurar Que o Senhor buscou Que o Senhor colocou nos ombros Que o Senhor curou as feridas Que o Senhor chegou em casa E chamou os vizinhos para fazer uma festa Dizendo rejubila comigo Alegra comigo porque encontrei a minha ovelha E nós que somos agora Cheio da graça de Deus e devedor dessa graça Nós temos que testemunhar Nós temos que falar para o mundo Que Jesus Cristo é o Senhor da nossa vida Que Jesus Cristo é o pastor da nossa vida Que Jesus Cristo nos conduziu e nos salvou Nós temos que testemunhar agora Dentro dessa nova primavera Trazida pelas mãos de Nossa Senhora Que Jesus Cristo é o nosso redentor e salvador da nossa vida Que com Ele tudo é possível Amado e amada irmã Confia nesse poder de Deus e na graça de Deus E não tenha medo de declarar o amor que Deus tem por ti Porque verdadeiramente Deus te ama Recebemos nesses dias e nessa noite Essa nova primavera trazida por Nossa Senhora Nosso coração se enche de alegria Tranquilamente vamos viver a nossa vida dentro dessa nova primavera Porque com toda certeza cai mil a nossa direita Dez mil a nossa esquerda E o mal não terá poder E não vai ter poder nenhum E nessa sexta-feira Eu oro pelo Brasil Para que venha para a nossa vida Paz, alegria, esperança, confiança Que o Senhor nos mantenha no seu caminho e na sua estrada Que o mal nunca entre nesse país Que aqueles que desejam proibir a palavra do Senhor Que eles mesmos sejam barrados como Herodes foi barrado Que esses que prodigica a evangelização Que promete matar as crianças que nem nasceram Que tenta destruir a igreja de Jesus Cristo Que eles mesmos se convistam Que eles mesmos conheçam o poder de Deus e a graça de Deus Que eles mesmos mudem Que eles que precisam tanto de salvação Essas pessoas precisam da nossa oração Mas eles precisam mesmo conhecer A graça de Jesus Cristo O poder de Jesus Cristo E que eles passem a amar a igreja de Jesus Cristo Que essa nova primavera Trazida para todos nós Possa renovar a nossa esperança A nossa fé E a nossa alegria E a nossa esperança Então que nessa sexta-feira Que o Senhor te abençoe e te proteja Que o Senhor volte o seu olhar Para ti e tenha misericórdia de ti Que o Senhor volte o seu horto Para ti e te dê a paz Que o Senhor te abençoe Com o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Fica com Deus Caminha com Jesus Cristo E até amanhã Se Deus quiser Padre Moacir Anastácio Palavras que transformam